Oi coração, não dá pra falar muito não, espera passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar, aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador, já tem Fiberama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará, puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins, o chefe dos parintintins, vidrou na minha calça ali, eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró, estou me sentindo tão só, oh tenha a dó de mim, pintou uma chance legal, um lance lá na capital, nem tem que ter ginasial, meu amor No Tabariz, o som é que nem os bidis, dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris tem um japonês, traz de mim, eu vou dar um pulo em Manaus, aqui tá quarenta e dois graus, o sol nunca mais vai se pôr, eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão, bom mesmo é ter um caminhão, meu amor Baby bye bye, abraços na mãe e no pai, eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar Eu vou me mandar de Trinó, pra rua do Sol Maceió, peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom Em março eu vou pro Ceará, com a benção do meu orixá, eu acho bauxita por lá, meu amor Bye bye Brasil, a última ficha caiu Eu penso em vocês night and day Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, podes crer Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês, traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão, é no mar Assim que o inverno passar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti Tô a fim de encarar o siri Com a benção do nosso Senhor O sol nunca mais vai se pôr Tchau Tchau Tchau, tchau.